Ah, Bob! Você é um colírio para os homens. E aí, quem são os rapazes? Sam, Dean, Pamela Barnes, a melhor vidente do Estado. Oi. Dean Winchester, fora do fogo e de volta à frigideira. Você é mesmo um sujeito raro. Você está dizendo? Vamos entrar. Soube de alguma coisa? Olha, eu contatei uma dúzia de espíritos. Ninguém sabe quem trouxe você de volta ou por quê. O que fazemos agora? Que tal uma sessão? Vamos ver se descobrimos quem foi. Você quer chamar aquela coisa aqui? Não. Eu só quero dar uma olhada, como uma bola de cristal sem cristal. Estou dentro. Deixa eu ver. Quem é a Jessen? Não foi para sempre. Mal para ele. E bom para você. Estou afimzão. Ela vai comer você vivo. Estou num atraso de quatro meses. Pode comer. Pode vir, sangadinho. Você não foi convidado. Agora, eu preciso tocar alguma coisa que o monstro segurou. Ele não segurou. Foi mal. Vamos. Eu invoco, conjuro e comando você aparecer para mim diante deste círculo. Eu invoco, conjuro e comando você aparecer para mim diante deste círculo. Eu invoco, conjuro e comando você aparecer para mim diante deste círculo. Eu invoco, conjuro e comando... Castiel? Não, desculpe, Castiel. Eu não me assusto fácil. Castiel? O nome dele apareceu para mim. Você quer que eu desista? Eu conjuro e comando. Mostre a sua face. Eu conjuro e comando. Mostre a sua face. Eu conjuro e comando. Mostre a sua face. Eu com juro e comando, mostre a sua face Eu estou quase lá Eu com juro e comando, mostre a sua face Mostre a sua face agora Chame uma ambulância Eu estou cega Eu estou cega